Renato Meirelles, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Dri querida, xará, que saudade de você. Tudo bem, Senado? Prazer estar com vocês. Estou eu e a Helena aqui, que vai aparecer daqui a pouquinho. Opa, cadê a Helena? Helena, que linda! Oi, Helena! Helena é a nossa convidada aqui para o fórum de hoje. E aí, Renato, tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo, querido. Saudade de vocês. Deixar a primeira pergunta para a Dri, já que ela que foi a anfitriã, a sua anfitriã de hoje. Não, vou começar, então, falando sobre esse estudo recente, do Instituto Locomotiva com a PwC, sobre o consumidor das classes CDE, que são a maioria do Brasil. E aí vocês trazem vários dados super interessantes sobre quem é esse consumidor. Então, já vou começar perguntando, você conta para a gente o que ele espera, qual que é, como é esse consumidor da classe CDE. E se ele mudou muito desde que você começou a fazer as pesquisas com data popular, Renato? Olha, tem... Agora que eu me dei conta de um fator interessante, que é a experiência. São 22 anos estudando as classes CDE no Brasil, que têm impactos tanto no consumo quanto na opinião pública e nos votos dos brasileiros. Quando nós falamos que são praticamente três quartos dos brasileiros, as classes CDE, nós estamos em um país de voto obrigatório, nós estamos falando efetivamente do eleitor que decide o processo eleitoral. Mas daqui a pouco a gente fala de política. Essa pesquisa para a PwC, que a Adri mencionou, partiu de um seguinte pressuposto. A discussão sobre os rumos da economia são discussões mais polêmicas, pela esquerda ou pela direita. Porque também a esquerda questiona uma série de decisões e de rumos na política econômica brasileira. Mas existe um fato. Um fato que é inegável. Haverá distribuição de renda. Talvez o Lula defenda isso mais do que defenda a pauta de esquerda. Esse é um DNA do presidente Lula. E mais dinheiro na base da pirâmide é mais dinheiro consumindo. Ah, Renato, mas os brasileiros da baixa renda não poupam. Se sobrasse dinheiro, conseguiam poupar. Não sobra dinheiro. Então não é uma questão de falta de educação financeira. Você não vai falar para uma dona de casa que sabe o pão no centavo, sabe que quarta-feira no supermercado é o dia da feira, que quinta-feira é o dia das frutas, legumes e verduras. Então você não pode... Sexta-feira é o dia da carne. Você não pode falar que essa mulher, que é a grande administradora dos lares, que trabalha, que sustenta hoje parte considerável das famílias brasileiras, na baixa renda as mulheres chefiam o maior número de famílias brasileiras, que ela não tem educação financeira. Ela pode me entender do Excel. Não tem uma educação financeira formal. Mas ela claramente sustenta uma família ganhando dois salários mínimos. Não é um negócio trivial sustentar uma família ganhando dois salários mínimos. Então, como o valor da distribuição de renda marcou os oito anos do governo Lula, não é um absurdo supor que será novamente a marca de um presidente que assume o terceiro mandato querendo, de fato, ficar ainda mais para a história do que já ficou, pelo seu legado como principal. E isso significa distribuição de renda. E distribuição de renda significa consumo na base da pirâmide. As pessoas podem gastar em alimentos, podem gastar na prestação de uma casa do Minha Casa Minha Vida, ou podem gastar comprando no pequeno varejo do bairro. Então o cara da classe D, ou mesmo da classe C, que compra no pequeno varejo do bairro, ele está deixando dinheiro aonde? Num local que ou é gerido por alguém da classe C, por um empreendedor da classe C, ou vende para esse empreendedor da classe C. Se ele estiver vendendo mais, ele contrata mais, pede mais da indústria, gerando emprego aqui. E você cria um ciclo virtuoso na economia. Tudo isso para dizer que as discussões macroeconômicas falam mais para um debate dos intelectuais, falam mais para um debate na Faria Lima, do que falam para o Brasil real, que está interessado na microeconomia. Essa microeconomia que garantiu a vitória do Lula nas classes C, é esse o grande ativo eleitoral do presidente da República. Vou falar algo polêmico. Esse é o principal ativo eleitoral do governo Lula, muito mais do que qualquer pauta de esquerda. E queria dizer algo mais forte ainda. Esta não é uma pauta de esquerda. Esta é uma pauta pragmaticamente eleitoral num país de voto obrigatório. Não é à toa que o governo Bolsonaro, mesmo sendo contra um processo maior de distribuição de renda, abriu os cofres para tentar garantir a reeleição. Aí nós vimos o Paulo Guedes, que era do mais liberal ao que mais defende a distribuição de renda em poucos meses. E vem cá, Renato. Me diz uma coisa. Vocês já detectaram nas pesquisas de vocês uma recuperação dentro do consumo dessas classes C, D e E? Já sim, senhora. Já e é um movimento que veio para ficar. Então, sendo objetivo aqui. Nós tivemos, primeiro, a volta do Bolsa Família, tirando as fraudes que existiam, que muitas vezes eram desviadas, no Auxílio Brasil. Então, fazendo o dinheiro chegar para quem mais precisa. e ampliação desse valor. Os R$600,00, mais R$150,00 por filho. E antes que alguém que vá fazer esse recorte fale, olha, a população de baixa renda tem mais filho para ganhar dinheiro para o Bolsa Família. Antes que falarem esse absurdo, ainda falam, Rovai, é um negócio impressionante como ainda tem gente que fala esse absurdo. Como R$150,00. Foi, meu amor. É, como se... Pega a mulher maravilha. Aí, quando... Com os R$150,00, se você resolver o problema... Com os R$150,00, se você resolver o problema. Mas quando você vai olhar para os dados, você vai ver que a baixa renda está tendo menos filho do que a alta renda. Ainda. Até porque, vamos ser sinceros aqui, para a classe A e B sustentar um filho em colégio particular, em convênio médico, na proporção do salário, é muito maior do que os R$150,00, para ter que sustentar o filho mesmo utilizando o SUS ou o colégio público. Então, esse gap aí é ainda maior. Eu sou o mala dos números, tá, pessoal? Desculpa-se algumas vezes. Então, mamão, primeiro... Olha, filha, mostra para eles a sua Mulher Maravilha. Olha a boneca dele da Mulher Maravilha. Que linda! Ah, que linda! É, uma Mulher Maravilha. Solada, diferente. É negra, né? Mulher Maravilha negra. Linda demais. Ela gostou, né, filhota? É. E tem o cabelo dela todo cacheado. Toda uma trejinha. Mas voltando aqui. Desculpa, eu virei o pai babão, que eu jurei que eu nunca ia virar, tá? Eu sou o pai babão, Renato. Sou o mais babão do mundo. Aqueles caras falam, ah, mas sua filha é linda. É mesmo. Ela é inteligente. É mesmo. Ela é tudo isso mesmo. Eu virei esse pai completamente besta. Mas voltando ao nosso assunto aqui. Então, o primeiro foi a distribuição de renda na ponta. Através do aumento do salário mínimo. A segunda questão, desculpa, através da ampliação do Bolsa Família. A segunda questão, e essa foi a mais forte, o salário mínimo voltou a ter ganho real depois de quatro anos. E se estabeleceu uma política de aumento real do salário mínimo, que é a reposição da inflação, mas o crescimento do PIB de dois anos antes. Que já começou a ampliar, mas que vai chegar no terceiro e no quarto ano, agora que o PIB voltou a crescer, com um aumento ainda maior. E tivemos uma redução clara no desemprego. Tudo isso é dinheiro na economia. Tudo isso é dinheiro na economia. Que vai ou para pagar dívidas, o que tem uma grande força do desenrola, de um lado, ou vai para o consumo direto. Então, essas razões levam a acreditar no aumento do consumo da baixa renda, que nos levou a fazer um relatório sobre o que nós chamamos de mercado da maioria. Aliás, eu vou mandar o relatório para vocês. Se vocês quiserem deixar à disposição para os assinantes da fórum, façam o Pix e ganhem o relatório. Brincadeira. Está disponível. É um relatório público, eu mando para vocês. É um relatório bastante interessante. Nós entrevistamos mais de 10 CEOs das grandes empresas, que foram basicamente unânimes em dizer, inclusive, e o problema era os juros. Não era outro do Brasil. Então, você teve aí. Agora começa a ter redução de juros. Programa como desenrola. Aumento real do salário mínimo. Distribuição através do Bolsa Família. A ampliação do Bolsa Família. Queda no desemprego. É muito difícil achar que a economia real, a microeconomia não vai melhorar. Então, sim, está melhorando e continuará efetivamente melhorando. E aí você cria esse círculo virtuoso na economia, que inclusive foi a característica dos oito anos do governo Lula. Isso. Eu estava falando aqui... Só para terminar aqui com isso, Renato. Eu estava falando aqui para a Adri, para o Renato, para as pessoas que estão assistindo, que, na verdade, o Lula entrega o que promete, né, Renato? O que ele promete é isso aí. Não é para esperar a revolução socialista. É esperar isso aí. Aumento do consumo. Ascensão social pelo consumo. É assim que eu vejo. Eu concordo contigo, Sinara, mas acho que tem um aspecto maior aí. que muitas vezes se tem uma... Bom, primeiro, dois aspectos. O primeiro é que nós voltamos a discutir política econômica. Olha que coisa saudável, né? A gente ficava discutindo absurdos nos últimos quatro anos. Ficava discutindo se vacina salva ou não salva. Que bom que a gente pode discutir se a política econômica é acertada ou errada. Olha o privilégio que era poder discutir isso. O privilégio que era discutir se o Pedro Malan, antes ainda tinham boas ou não políticas econômicas. Você podia não concordar, mas estava no campo da civilização. Então, a volta desse campo civilizatório para o debate político é um avanço que inclusive garante a estabilidade institucional necessária para receber investimentos internacionais. Porque você não tem investimento internacional em países que não têm estabilidade institucional. E aí se usa a frase que muitas vezes foi usada contra a esquerda, que é um governo democrático e um governo do Lula se cumpre o contrato. Não tem ruptura de contrato. Você cumpre o contrato. É assim que funciona. Na democracia, nas maiores democracias do mundo, nos países institucionalizados, em países que o judiciário efetivamente funciona nesse sentido. Então, a gente caminha claramente para um cenário de consolidação institucional. nós vamos fazer um ano agora da tentativa de golpe e na prática isso faz com que tenha mais dinheiro na economia, que o Lula cumpra de fato o que está entregando. E essa autoridade do Lula foi o que garantiu os votos da baixa renda, mesmo com o estelionato eleitoral do auxílio emergencial. E não foi pouca coisa. E não foi pouca coisa. Porque você colocou tanto dinheiro quanto no auxílio Brasil, desculpa. O emergencial de fato foi emergencial, o Bolsonaro foi contra e depois foi forçado. Mas no auxílio Brasil, na véspera da eleição, foi o maior estelionato eleitoral. Não foi necessário. Era necessário, é óbvio, o Brasil estava... Tinha gente passando fome, o Brasil tinha voltado para o mapa da pobreza. Agora, a forma que foi utilizado isso foi claramente o estelionato eleitoral. E aí os mais pobres passaram a olhar isso. Nossa, é verdade. Aí você fazia a segunda pergunta. Mas se fosse o Lula, isso ia ser maior ou menor? Ah, não. Se fosse o Painho, ia ser melhor. Exatamente porque ele cumpriu a promessa. Então, quem tinha credibilidade para distribuição de renda, aliás, a única pessoa no Brasil que tem credibilidade para distribuição de renda é o Lula. Nenhum Haddad, na campanha de 2018, tinha essa credibilidade. O seu André... Deixa eu te perguntar, primeiro, eu desmandar um beijo aqui para a Maria Mello, que é lá do Instituto Locomotivo que está nos assistindo. Opa! Opa! Que legal! Olha só, queria experimentar uma coisa. em 2014, eu me recordo a fazer uma campanha eleitoral, Renato, e eu me assustei quando comecei a ver que as pessoas, quando me entrevistava, as pessoas, diziam, principalmente da classe C, a gente fazia pesquisa restrita da classe C, olhava o resultado e falava assim, olha, o que está acontecendo é graças a mim. eu que estudei, eu que fui atrás, eu que Deus corre, eu que estou conseguindo melhorar a minha vida. Aquela melhora não era entendida como melhora de ações governamentais. Você acha que o caminho... Porque eu fico vendo... Não teve uma movimentação no aumento da popularidade do Lula. e, assim, você teve e não foi significativo nesse um ano. Você acha que a coisa ainda não consolidou ou que a tendência é as pessoas atribuírem a elas mesmas o sucesso do que está ocorrendo? Xará, eu talvez tenha sido um dos primeiros analistas a detectar e falar publicamente isso. A gente tinha um ranking em que mostrava, em primeiro lugar sou eu, depois é Deus, depois era a família e o governo ficava lá embaixo. Talvez muitos dos que estejam nos acompanhando lembrem dessas nossas pesquisas que mostravam isso. Eu lembro, inclusive, de mostrar tanto... De mostrar isso para o presidente Lula e depois, quando a presidente Dilma já era presidente, de mostrar para ela, ela, de alguma forma, falava isso e o Lula ficava inconformado com isso, mostrando... Pô, tem todas essas políticas que mostram isso. Como é que eu posso deduzir disso? Que interpretação a gente tinha e é necessário continuar tendo para não repetir os retrocessos civilizatórios que, na minha leitura, têm a ver com uma visão liberal, excessivamente liberal, individualista, que foi criado a partir disso. as pessoas melhoraram, sim, de vida através do próprio trabalho. Porque o governo criou oportunidades, criou o ProUni, ampliou o FIES, criou o emprego através do Minha Casa Minha Vida e de tantos outros programas que foram desenvolvidos. Mas, efetivamente, quem acordava às 5 da manhã para ir trabalhar era o operário da classe C. Quem ralava para estudar e se dar bem no Enem era o estudante da classe CID. o que eu estou querendo dizer com isso? Era necessário fazer um trabalho de dizer, de valorizar o individual. Porque esse cara não quer dizer que não teve esforço nenhum para falar isso. Mas, oferecer as políticas públicas tem demérito do trabalho individual, mas com uma plataforma necessária para oferecer igualdade de oportunidades. E esse é um debate que, inclusive, Renato, deixa em xeque essa discussão da meritocracia versus igualdade de oportunidade. Porque isso divide, esse é um conceito que divide a população brasileira. Agora, quando você fala, olha, você que defende a meritocracia, você tem mais ou menos mérito se numa corrida de 100 metros você largou 40 metros na frente. Se o fato de você ser branco significa 30% a mais no salário do que de um homem negro, ou quase 60% a mais do que uma mulher negra com a mesma escolaridade. A gente isola a escolaridade para chegar nesses retratos da desigualdade racial e de gênero no Brasil. Quando você deixa isso claro, você fala que quem defende a meritocracia tem que, obrigatoriamente, coerentemente, defender a igualdade de oportunidades. Porque não existe meritocracia sem igualdade de oportunidades. Mas a gente fica numa discussão que afasta a média da população brasileira, criando falsas polêmicas com relação a isso. Eu vou dar um outro exemplo. Nós fizemos uma pesquisa muito bacana sobre polarização. Muito bacana. Talvez as duas maiores pesquisas sobre polarização foram feitas pela gente e agora a que deu origem ao livro do meu amigo Felipe Nunes e do Thomas Trauman, que é fantástico o livro, recomendo. além de serem amigos queridos, são excelentes analistas. Sabe a palavra que mais uniu o Brasil? A gente pegou 40 palavras. Sabe a que mais uniu o Brasil? Eu tenho certeza que todos nós, inclusive eu, vamos ficar arrepiados com isso. Cidadão de bem. Caraca. Eu sabia que ia vir essa cara. Imagina quando eu fui olhar a análise. Quantas vezes eu mandei revisar o dado para ver se era aquele dado mesmo. só que aí eu sou o mala da verdade factual. É isso que une o Brasil. E quem não quer ser um cidadão de bem? Essa associação com o bolsonarismo é da esquerda. Não é do brasileiro médio que é quem decide a eleição de fato. Assim como uma discussão do tamanho do Estado. O brasileiro quer o Estado que funcione. O ProUni só colocou um milhão de jovens na universidade porque era uma parceria público-privada. Era uma política pública operada pela iniciativa privada. O que eu estou querendo provocar e eu sei que eu provocar isso aqui na Fórum é provocação mesmo. Mas vocês sabem, vocês me conhecem um pouquinho. Como como que a gente consegue travar uma luta civilizatória entendendo o que é a diferença de opinião de claro, divisão de mundo, divisão do Estado do que são falsas polêmicas que em alguns momentos a gente topa cair. Porque é mais fácil também. E aí quando a gente cai, Renato, respondendo a sua pergunta, nas falsas polêmicas a gente perde a média. E quando a gente perde a média fica só o esforço individual. Não fica a geração de igualdade de oportunidades como algo que sustenta, que faltou no governo passado, deixa claro. Eu levantei a bola de verdade. Não, essa questão do cidadão do bem de bem, por que que ela une tanto a esquerda como a direita? Porque ele ganhou uma conotação do bolsonarista que ele é... O patriota, pelo menos. Veja a época do nazismo que essa expressão não é uma expressão que a esquerda goste, né? É, então. E é... por que ela seria positiva para quem é um pouco mais progressista? As pessoas querem se ver como cidadões de bem, eu acho, né? É. Elas se ver como cidadão de bem. Eu faço bem... É, porque cidadão e bem... Assim, todo mundo quer ter direito à cidadania e todo mundo quer ser do bem. É. Então, e a grande maioria dos eleitores do Lula não fazem a mais vaga ideia do que seja esquerda ou direita. As pesquisas do Felipe Nunes como as nossas falam exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala esquerda, nós temos que entender que o nosso conceito de esquerda, ele é pouco conhecido na grande maioria da sociedade brasileira. Digo mais, ele é pouco conhecido entre a grande maioria dos eleitores do Lula. Eu vou radicalizar. É pouco conhecido entre a maioria dos eleitores do PT. E os eleitores do Lula são mais amplos do que os eleitores do PT. Então, essa é uma discussão mais... para um repertório mais... menos amplo do que as pessoas que estão mais interessadas no dia a dia, se tem ou não tem comida na mesa. estão cidadãos de bem e de fato o Unibrasil. Agora, nós abrimos mão disso. Nós abrimos mão da camisa verde-amarela. Nós achamos do patriotismo. quem trouxe a cópia e as Olimpíadas para o Brasil foi o Lula. E, de repente, se abre mão dessas coisas. Por quê? Porque tinha um bando de desinformado ou de mal informado ou de bem informado mas canalhas que foram dançar na Paulista em torno de um pato usando a camisa do verde-amarelo. Ah, então nós não somos mais verde-amarelo. A esquerda se permitiu pautar e abrir mão de bandeiras dela por conta do bolsonarismo. E isso é, no mínimo, estúpido politicamente. Eu sou da política. Eu estava na sexta... Eu acho que a esquerda não abriu mão de ser patriota. Eu acho que a nossa maneira de enxergar o patriotismo é totalmente diferente. Nós, por exemplo, somos patriotas sem bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. dos Estados Unidos, né? Obviamente, assim, inclusive, eu sou internacionalista. Acho que essa coisa... O meu problema não está com relação a ser patriota ou ser patriota. Acho que a maioria dos brasileiros são patriotas. O meu ponto só é o outro. É que os símbolos estéticos nós abrimos mão. E achamos que, por exemplo, defender a democracia era algo que iria nos diferenciar. boa parte dos eleitores bolsonaristas afirma a maioria absoluta. Segundo o Datafolhas, os eleitores bolsonaristas defendem a democracia. Só que o conceito de democracia é um deles, né? É, exato. Então, o que eu estou provocando aqui o debate é o quanto que, de fato, o campo progressista, eu digo mais, o campo civilizatório, que é mais amplo do que o campo progressista, que deixou pautar pelo bolsonarismo. E isso significa atribuir à extrema direita a única capacidade de atração daqueles que não defendem a esquerda. Agora, para todo mundo no chat me xingar comigo, me xingar, falta uma direita no Brasil. pauta o que foi o PSDB. Ela se autodestruiu, né? Ela se autodestruiu. Ela se autodestruiu, só que o espólio dessa direita democrática que se autodestruiu não foi disputado pela esquerda. Esse espólio foi capturado pela direita. Virou tudo bolsonarista. A divisão de votos deixa isso claro. por quê? Porque se topava um discurso sectário como era o da extrema direita. Que é necessário, tá? Eu só queria dizer que se a gente vive numa democracia hoje é porque tinham pensamentos muito extremistas, coerentes, necessários, ideológicos. Se a gente tem hoje uma lei antirracista porque teve muita gente que tomou porrada da polícia para garantir isso. Eu não estou negando a necessidade disso. Só que a minha formação eu estava na sexta série tem um colégio que não existe mais mas foi onde eu estudei na primeira ou oitava série que chamava Poço do Visconde. Era um colégio fantástico me pautou meu jeito de pensar meu jeito de enxergar o mundo. E aí na sexta série tinha um trabalho sobre ditadura militar e aí o melhor trabalho tinha a possibilidade de fazer um seminário para a escola toda com Frei Beto. Olha o privilégio. Olha que lindo. E na sexta série eu sou da política eu cresci interessado por política. Eu cresci sentado num caixote de madeira vendo jornal comendo minha coxa de frango e meu miojo. Então, e para mim ter uma visão política você precisa de duas coisas. Um propósito e não ter a ilusão que nós não estamos disputando o poder. Política disputa a hegemonia do pensamento. E se você abre mão disso porque o seu fígado é mais forte que o seu cérebro você está abrindo mão do princípio da política que é a busca de aliança. Agora eu queria dizer ao mesmo tempo que também segurar o fígado de vez em quando não é fácil. Renato, como é que você está vendo o cenário para as eleições de 24? A gente tem uma disputa simbólica que vai ser certamente a mais importante que é a do Boulos com o Ricardo Nunes e São Paulo. Mas tem uma disputa que é pano de fundo da disputa sobre o semipresidencialismo no Brasil que é com o Centrão nas várias cidades espalhadas pelo Brasil. Eu vou mexer aqui sem querer. Porque se esse grupo liderado hoje pelo Lira ganha muitas cidades se eles saem fortes e poderosos e a extrema-direita está junto com o Bolsonaro 2026 vai continuar sendo muito difícil mesmo com o Lula na minha opinião. O que que dá para prever hoje com as pesquisas que vocês têm? Olha acho que você separou muito bem e não tem sido a média das avaliações políticas sobre a eleição do ano que vem então de que são dois adversários para o campo governista os pragmáticos e os ideológicos em resumo foi o que eu entendi da Ressal fala tem o Centrão e tem o bolsonarismo o PT sairá vitorioso sobre o bolsonarismo é muito difícil não sair vitorioso sobre o bolsonarismo agora dificilmente sairá vitorioso nas cidades pequenas e não saiu vitorioso nos 10 anos em que governou nas cidades pequenas você tinha um MDB muito grande e um MDB que 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 parte mudou de partido e aderiu ao bolsonarismo nós vamos ver entre o Centrão mais aliado ao Lula é MDB e PSD crescendo PSD do Kassab nós vamos ter e óbvio com diferenças regionais mais ao sul e sudeste mais bolsonarista mais nordeste Minas mais eleitor do é um PSD mais próximo do Lula nós vamos ter os partidos do Centrão que não são nem bolsonaristas nem de esquerda nem lulistas são Centrão e esse 50 bi mais de 50 bi que vem para as emendas a partir da aprovação do orçamento vão direto e ligar as campanhas para a prefeitura então teremos uma vitória do campo Centrão nas eleições municipais o PT vai crescer substancialmente vai dizer que teve uma vitória vai ganhar voltar a ganhar nas capitais mas não vai ser vitorioso nas cidades com menos de 50 mil habitantes que são o grosso das cidades brasileiras nunca foi não é que não vai ser agora nunca foi então a disputa vai ser uma aparente vitória governista mas é uma vitória governista com muita gente do Centrão porque o Centrão mais governista vai ter mais sucesso do que o Centrão menos governista e aí uma disputa acirrada nas capitais eu arrisco de ver só que em São Paulo não vai ser a melhor situação que o Bolo já teve ele tem uma maior possibilidade de ganhar eleição nessas eleições agora do que na eleição passada temos que ver dois aspectos do que vai acontecer se o Salles será candidato ou não e se o Salles for candidato não dá pra saber exatamente como é que vai ficar a disputa dele com o Nunes por mais que eu considere o Nunes mais favorito que o Salles os votos do Salles migrarão pro Nunes num segundo turno contra o Boulos e que com certeza Salles mais Nunes toma mais do que só Nunes então num segundo turno deveria com mais força e se efetivamente esse cenário eu não acho possível mas o da Atena será o vice da Tabata é que toda eleição só começa depois que o da Atena se filia em algum partido e ainda tem aquele outro que sempre sai na frente como é o nome dele? o Russo Mano o Russo Mano o Russo Mano o Celso Russo Mano ainda tem o Celso Russo Mano a Lúcia Teguri e a Taba Taparau que estão aparecendo suplementemente com oito dez pontos eu pra mim só uma surpresa é mas a Tabata tem um espólio do PSDB paulistano é um eleitor mas pode ir lá filha falta aí o Ricardo Nunes né gente a gente não pensaria o voto do Ricardo Nunes é de periferia o voto do Ricardo Nunes é de periferia é da base de vereadores que ele nunca teve tão grande coordenada pelo Milton Leite então ele eu arriscaria dizer de novo vou me xingar é que o Ricardo Nunes tem mais intersecção com a Marta Suplicy na periferia do que o Boulos consegue ter com a Marta Suplicy acontece é que forçando a barra que tá quando você vai ver os mapos históricos de votação nos colégios eleitorais você começa a ver essa essa relação você tem um grau de crescimento na periferia que são eleitores de uma base de vereador basicamente que conseguem levar o Nunes só cresceria mais fortemente numa região do centro expandido se ele batesse no Ricardo Salles mas ele vai ter uma dificuldade objetiva de bater no Ricardo Salles ele aprendeu um pouquinho com o Dori e ou se num cenário contra o Boulos acontece que a candidatura do Boulos primeiro que quem conhece o Boulos sabe que ele está Guilherme amigo querido desculpa falar isso o Boulos sabe fazer um discurso mais amplo do que o PT o Boulos é da política a imagem do Boulos a imagem do senso comum sobre o Boulos é mais radical do que é efetivamente o Boulos que o Boulos tenha movimento de base muito forte talvez hoje ele seja depois do Lula a única grande referência na esquerda com uma base concreta dele graças ao movimento social que ele sempre fez agora num cenário que ainda existe um questionamento sobre o estado de um humano político o Boulos ele era o cara filho de médicos com mestrado que foi morar na periferia para ajudar os mais pobres essa narrativa é muito boa porque não é narrativa é verdade é verdade então numa disputa contra os políticos profissionais isso vai aparecer numa campanha como foi de 2018 em que eles desconstruíam a imagem do radicalismo falando Boulos radical e colocando fazendo um meme do Boulos em cima de um skate é um outro jeito de mostrar isso é um é um jeito de ir desconstruindo então esse é o melhor cenário que o Guilherme Boulos já teve para isso o Lula está no governo ele é o candidato do Lula na cidade em que o Lula ganhou tem isso ganhou de 53 a 47 não é um detalhe não é um detalhe o Haddad o Haddad ganhou o Haddad ganhou o Haddad ganhou agora é óbvio que o Haddad em São Paulo fortalece o Boulos é óbvio que o Lula vindo para cá fortalece o Boulos é óbvio que e a cooperação marca suplici Chará você acha que você colocou a marca no jogo de repente e não falou disso porque o Lula tem dito se quiser ganhar em São Paulo tem que trazer a marca para o PT e por ela de vista eu tendo a achar que a análise de cenário eleitoral o Lula está certo em qualquer coisa parece que ele está lendo bem as coisas não precisa colocar na minha boca não porque se forem brigar brigam com o Lula tem uma a Marta tem um a Marta fez o CELS os CELS são uma entidade na periferia ela tem recall ela tem recall mas mais do que isso ela tem em algumas regiões da periferia o que o Lula tem no Nordeste objetivamente efetivamente a Marta irritava a classe média não irritava mesmo sendo rica de classe média olha o Boulos tem dialoga muito mais com a classe média do que a Marta mesmo ele tendo construído a sua carreira e a sua força política na periferia e a Marta mesmo sendo de uma família rica com a tracentona tradicional construiu a sua base na periferia as pessoas gostaram muito daquele projeto dos céus e a verdade é que a Veja na época queria detonar ela porque ela ia bem vestida na periferia e as pessoas adoravam quando ela chegava toda bem vestida eu acho verdadeiro isso na Marta porque ela não ficava uma roupa para ir para a zona entendeu para a zona rica e uma roupa para ir para a zona pobre não ela tinha a mesma roupa para ir em tudo que é lugar e ela era recebida eu vi eu cobri a Marta nessa época de uma maneira as pessoas ficavam que linda que maravilhosa ela chegando toda bonita na periferia as pessoas não tem muito essa percepção porque a Veja inventou aquela história de perua na lama esse tipo de matéria mas não repercutiu entre as pessoas mais pobres isso não repercutiu não repercutiu eu dizia que um anjozinho 30 tem gosta de pobreza intelectual intelectual queria fazer uma pergunta para o Renato viu Renato antes de você vá embora sobre essa história fake que continua circulando de que o governo tomou medidas que vão fazer as geladeiras custarem no mínimo 5 mil reais essa notícia está correndo para caramba o governo já desmentiu é mentirosa mas esse tipo de notícia provoca um estrago enorme na imagem do Lula nessas classes C, D e S não acha? estrago especial entre os homens quem acredita em fake news é muito mais homem que mulher olha só olha só não sabia não parte considerável dos retrocessos civilizatórios se devem aos homens é impressionante você não tem a tiazona do churrasco você tem o tiozão do churrasco mas não tem a tiazona do zap? a tia do zap? a tia do zap vai referindo as coisas mas ela quer saber se o preço do arroz está mais barato se o filho dela não vai tomar bala perdida quando estiver voltando da escola as mulheres são muito mais pragmáticas do que os homens mesmo as mulheres que porventura sigam alguma religião vista como mais conservadora vocês entenderam quanto menor a renda no Brasil maior a penetração dos evangélicos e o Lula ganhou entre os mais pobres quem entre os evangélicos votou no Lula? entre os mais pobres e as mulheres não é isso então porque era uma questão muito pragmática eram essas mulheres que recebiam auxílio Brasil e que falavam que se fosse o Lula a história ia ser diferente ia ser maior ainda então respeita as minas para usar o cara assim foram elas que deram a diferença de voto entre homens e mulheres para o Lula foi maior do que a diferença do Lula para o Bolsonaro então só para a gente na hora que comprar geladeira e ver que não é verdade essa mentira vai começar a cair só que a produção de fake news é tão grande que vai ter outra e aí vem uma decisão e essa briga eu gosto de comprar em todas as oportunidades que eu tenho sejam em veículos mais críticos ou em veículos menos críticos da sociedade é que na prática as plataformas tem que ser responsabilizadas e o paralelo que eu faço é um paralelo muito simples você é proprietário de um shopping center você tem várias lojas do seu shopping center aí você recebe aluguel dessas lojas para fazer uma propaganda maior para ter um ponto de venda melhor dentro do seu shopping center aí você tem muita gente indo numa loja só você recebe e com isso você porque na loja você paga o aluguel fixo e você vai tendo uma porcentagem da venda e das remunerações aí você vai entender o porquê que tem tanto fluxo naquela loja e você descobre que o dono daquela loja eu uso como uma loja de fachada que na verdade ele é um traficante você sabe disso e mesmo assim permite o cara vender no seu shopping center quem está nos assistindo o shopping é ou não é cúmplice dessa loja é isso que é uma plataforma é isso que é uma plataforma não dá para não ter responsabilidade sobre isso porque os fake news não saem apenas pelos whatsapps quem alimenta essa rede de whatsapp que de fato existe esse trabalho vem das plataformas agora a plataforma é um pouco pior ainda porque ela não só quer que tenham traficantes ela passa a incentivar por volume de vendas esses traficantes dando descontos dando dinheiro para esse cara em troca do fluxo que ele oferece para o resto do shopping eu só estou tentando explicar isso de um jeito que não sai do negócio é democracia não meu amigo é ser cúmplice de um crime e topar a cumplicidade num crime é de um cinismo do tamanho do mundo e aí vem não mas é democracia cada um faz no shopping o que quer são as mesmas pessoas que são contra o aborto são as mesmas pessoas que são contra o uso de cadeirinha o uso do cinto de segurança vocês não entendem que querem controlar cara desculpa vai ser cínico assim lá lá longe é o é o ultraliberalismo do Milley é isso é isso você tem feito pesquisas na Argentina não mas tenho acompanhado todas é o que você avalia aí primeiro o Milley uma que já caiu pra caramba a popularidade depois você achou 60 para 54 se a gasolina subiu 60% alguma coisa vai ter agora tem um peso menor subir 60% a gasolina quando você estava num país de 140% de inflação então vamos entender que está crescendo na verdade teve uma aceleração no processo inflacionário que é menos percebido quando você tem uma inflação grande então vamos supor você tem uma inflação de 20% e você sobe pra 40% nossa dobrou a inflação 20 pontos percentuais dobra a sensação é que o preço dobrou isso tem um efeito simbólico muito maior do que se você sobe de 40% por exemplo dependendo do se você sai de 100 vai pra 140 né a sensação térmica de aumento de preço é uma sensação térmica menor então o que a gente tem visto lá o Milley é fruto de um movimento anti-establishment mais do que anti-política anti-establishment que a esquerda argentina e o peronismo não soube evitar isso depois de ter tido um governo liberal ela repetiu os erros do passado pra mim é um sinalizador pros brasileiros ou pro movimento progressista brasileiro da responsabilidade que eles tem contra a extrema direita de criar um ambiente favorável pra esse discurso negacionista crescer o que vai acontecer na Argentina ninguém sabe até porque a Argentina se também o Milley tivesse perdido também ninguém ia saber o que ia acontecer na Argentina pessoal é a Argentina o Brasil é muito mais previsível do que a Argentina não tem uns problemas estruturais lá que ninguém consegue resolver é muito próprio é muito próprio então e eu não falo isso com o demérito tá amigos argentinos pelo contrário sou um apaixonado pela Argentina mas não é não é a Argentina tem o quê de Rio de Janeiro no sentido da imprevisibilidade do que vai acontecer e da profundidade dos problemas da profundidade e da complexidade dos problemas que não são só problemas estruturais e profundos eu concordo contigo mas é mais do que isso é um complexo e tem uma lógica muito própria pra entender como o Rio de Janeiro também tem uma lógica muito própria né o pessoal mais velho como eu sabe o que que era votar no macaco de anão e quando tinha eleição lá sabe o que o Rio de Janeiro não é ele vai do Garotinho ao Crivella mas até os dois eram evangélicos mas do Brizola ao Crivella calma né o Rio de Janeiro é um uma coisa não muito não muito fácil de se entender assim como não é a Argentina agora o que que nós podemos aprender com isso que o buraco é mais embaixo que a outra direita vai continuar existindo que o movimento anti-estábil vai continuar existindo e que as estratégias utilizadas pelo pelo campo civilizatório que não foi capaz de conter a extrema direita no passado precisa rever a sua estratégia civilizatória é essa parte que cabe aqueles que acreditam que a terra é redonda e que vacina a salva porque você não vai controlar o extremismo da extrema direita você não tem poder sobre isso mas sobre a estratégia e o campo você tem ainda mais sendo o governo e o chamado a essa responsabilidade precisa ser dado e de novo eu não estou falando da esquerda eu estou falando do campo civilizatório civilizatório terra é redonda vacina a salva democracia é um valor urna eletrônica funciona estou dizendo aqui existe o lado de lá existe aqui as pessoas da urna eletrônica da vacina e da terra redonda isso é isso é isso Chará muito obrigado pelo papo sempre um prazer imenso estava aqui a Maria Frota nos assistindo estava lembrando você teve uma vez um encontro com a gente lá na minha casa na Vila Madalena para morar em São Paulo onde você onde você previu que a Dilma não teria sustentabilidade para segurar aquele mandato por conta da base popular ter se esfarelado e ter perdido a classe CDI perdeu e perdeu rápido né Meirelles porque ganhou a eleição em outubro e em janeiro já estava esfarelado em março tinha milhares de pessoas milhões de pessoas nas ruas e perdeu mais pela política do que teve duas coisas teve um fato e aí eu de novo vou usar uma palavra dura com o estelionato eleitoral esse ele fez porque ela ganhou do Aécio com o discurso do Bolsa Família do ProUni do Minha Casa Minha Vida de que não seriam os mais pobres que pagariam a conta e aí você teve uma mudança radical na política econômica quando a Dilma assumiu e a segunda a segunda questão foi quando quando ela abriu mão de fazer política né aí aí quando você abre mão de fazer política pode ser pelos valores pode ser pelos princípios mas quando eu fui junto com alguns movimentos sociais como o o o MTST o povo sem medo as entidades estudantis a Unia UBS no momento do do da tentativa de impeachment onde começou a falar do impeachment da presidente Dilma é ou do golpe parlamentar como se queiram foi foi de que o que deveria ser feito era chamar novas eleições a própria Dilma chegou a fazer isso um pouco antes de forma atrasada como a maioria das boas ações do governo dela que demoravam pra acontecer como Lula virar ministro da Casa Civil que demorou muito a pergunta é muito clara se fosse seis meses antes tinha acontecido o impeachment da Dilma se chamasse o Lula no começo do governo viu que a coisa estava complicada desse jeito ele não queria né vamos combinar né é verdade mas ele não queria até o último minuto mas se ela tivesse forçado a barra mais cedo tem uma questão o Lula na política é o Lula na política respeito o velho o Lula tá mais radical o Lula não sei o que meu amigo respeito o velho você pode gostar a verdade é que a Dilma não tinha condições de ser candidata à reeleição naquele momento não claro que não e aí se o Lula tivesse voltado e teve um jantar na casa dele onde o Lula foi pra conversar isso ela já sabia isso é muito confidencioso durante que estava ali pra mim também ela chega recebe ele e fala olha tá tudo certo pra minha reeleição tô animadíssima vamos pra cima como é que você vai me ajudar o Lula olha é isso eu sei a mesma história contaram a mesma coisa então tem uma uma situação objetiva você pode ou não pode gostar do Lula mas o cara é um monstro na política você podia ou não podia gostar do ACM lá atrás o ACM era um monstro na política são caras raros que nascem uma vez como Covas foi muito tempo um monstro na política também eu tô dizendo isso porque a capacidade de reconhecer habilidades e talentos em quem pensa diferente de você tem que ser restabelecida no Brasil porque se você não faz isso você vai ser um péssimo analista político é evidente então eu falo seja os mais novos que estão Sarney Sarney pelo amor de Deus Sarney é óbvio que ele é um monstro político o Sarney era o sujeito da arena que virou vice do Cantancredo assumiu respeito tem uma coisa que eu acho que a nova geração que a geração Z e que a extrema direita não tem que é a capacidade de respeitar como diz o Jorge Aragão respeite quem pode chegar aonde a gente chegou o talento não se desculpa o Lula falou isso sobre o Bolsonaro que o Bolsonaro não é burro que gente burra não chega na presidência da república enquanto a gente eu mesma falava esse cara é burro ele não é não é burro ele não é gente o Sinara a questão é muito clara quem fez os quatro anos de governo que ele fez e quase ganha eleição quase ganha eleição vamos ser sinceros não se subestima o adversário isso é uma estratégia de guerra todo mundo sabe isso na guerra que você não subestima o seu adversário Renato e acho que muitas vezes se subestima mas estouramos né estouramos um pouquinho mas tudo bem hoje está todo mundo tranquilo depois de agora eu vou tomar uma cervejinha para relaxar eu não em 6 de dezembro você tem brocou né Sinara a Sinara volta 8h30 a hora é 8h30 estou achando que o Renato está na praia também não estou não estou em casa mas quero ir para a praia estou seco estou precisando de sol esse ano foi pesado eu sou daqueles que já que abastece tem uma coisa né eu sou do destilado não sou do fermentado então na praia eu fico no destilado a pinga é disparado a minha bebida aí já estou vendo gente fazendo recorte depois falando que eu sou pingusto as pessoas falam eu estou tomado muito rum Renato eu estou na eu não patei meu parceiro Marcos Rai aí a gente tomou Cuba Livre esses dias todos mais uma para os memes aí galera eu acabei de passar dois dias em Cuba tomando rum foi uma delícia eu só queria de verdade agradecer imensamente o convite dizer que eu sou fã da fórum vou pedir para todos doarem para a fórum piques arroba revistaforum.com é fundamental para o debate na imprensa séria do Brasil e queria muito agradecer o convite de estar aqui dividindo com vocês e obviamente fazendo uma piada que eu faço toda vez já fiz numa live para a Carta Capital no passado talvez eu seja o único colunista da Veja que fale e na revista fórum e o único cara que ama a revista fórum que seja colunista da Veja então é um coisa rara mas essa é a vantagem de estar ouvindo e dialogando para todo mundo então eu sou fã da fórum é um privilégio estar aqui a Adri sabe quando ela ligou convidando eu falei puta adoro o Renato então é um prazer estar com ele e aceito novos convites estou me convidando sempre que tiver um estudo passo para nós passo sim passo para nós e talvez seja uma dica talvez seja um negócio legal a gente pensar algum debate sobre polarização a gente tem um monte de coisa bacana sobre isso eu acho que é o tema eu vou fazer inclusive o Felipe Nunes e o Tron Mastral mandou com o livro deles aqui para o programão eles não podem agora o Thomas está de recesso eu acabei de dar dia 15 ele está de férias ele acabou de dar mas eu recebi o PDF vou aproveitar puta livro eu tive oportunidade de ler eu te peço para você viu Renatos e Dri que eu essa frase polarização me irrita um pouco esse termo me irrita porque mas eles usam cálcio que não é polarização não é óbvio até porque não são dois polos mas a gente assim como o Felipe a gente usou a mesma base científica norte-americana para segmentar a população então são vários são vários segmentos com polos que se que se conversam então não são não é igual uma pilha né que é o polo positivo e o polo o polo negativo tem muito mais a ver com uma lógica de elétrons que vão formando outras outras bases o que parece assim só rapidinho o que eu acho que parece é que quando o que incomoda é a troca de um dos polos da polarização porque essa polarização ó democratas e republicanos morei na Espanha PSOE e IPP Brasil PT e PSDB sempre houve essa polarização só que saiu o centro-direita e entrou a extrema-direita então eu acho que muitos muito da mídia comercial que se preocupa entre aspas com a polarização se preocupa porque o campo deles saiu da polarização eu vou ser obrigado eu sei que nós restauramos muito o nosso tempo mas eu tenho uma coisa que eu preciso falar nós fizemos mais de 80 mil entrevistas tá bom filha valeu 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 mas assim não tem jeito ela manda mesmo eu já desisti de não mandar ela tá negociando castigo agora o Felipe não faz isso senão você vai ficar de castigo qual é o castigo papai? ela quer negociar o castigo só pra vocês entenderem é minha filha aí eu fico com orgulho né eu não fico não vai aceitar assim tá pensando o que? mas voltando a gente fez mais de 80 mil entrevistas em painel no último mês quando você olhava as pesquisas de intenção de voto não mudava vocês lembram que tava calcificado a intenção de voto dos dois ficava com dois três pontos de diferença o tempo inteiro mudava 25% toda semana 25% dos eleitores eram novos toda semana e eles perdiam 25% que ou ia pra nulo branco indeciso ou ia tinha uma pequena taxa de conversão direta então quem olha o retrato via que não mudava o índice de intenção de voto mas o pessoal tava mudando e a gente só conseguia fazer isso porque a gente tinha painel eram as mesmas pessoas a gente trabalhava com painel então a gente via a migração de votos é isso que eu tô querendo dizer então pode parecer que não são um beijo enorme pra vocês que alegria manda um beijo na testa na bochecha dessa andina linda vou mandar vou mandar um beijo enorme beijo valeu beijo beijo